Tirando essa aqui agora rapidinho pra galera Fundo de Quintal, Catundê, bota aí Música boa, tô estudando aqui pra ele nessa letra Música boa pra caramba Facinha, vamos começar em Mi e Dó sustenido menor Mi e Dó sustenido menor, só isso aqui ó Rapidinho É assim É que começa Deixa eu falar, deixa eu cantar, deixa eu fluir Eu vou abrir meu coração Pegando essa letra, vamos arremessar Encontrar, recomeçar, remanecer Reassumir essa paixão Olha o Luz, Dó sustenido Tantas vezes madrugada por aí Enche meus olhos de saudade Esse é quase de mim, Dó sustenido menor Nem que me arrancasse a pele eu poderia esquecer De quem me deu identidade Eu sou o samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou o samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio do samba maneiro eu não vou embora Digo Eu sou o samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou o samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio do samba maneiro eu não vou embora Eu não vou Catuna, eu sou o samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Eu sou o samba, o samba chamou, tô aqui pra sambar Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio do samba Maneiro eu não vou embora Catum de, catum de, catum de Catum de, catum de, catum de Catum de, catum de, catum de Catum de, catum de Catum de, catum de Catum de Catum de pra dentro dela Valeu rapaziada, é assim Grupa pra isso